Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória a Vossa misericórdia e dai-nos a Vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a Vós nós imploramos, Criador. Com Vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do Vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a Vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, concedem-nos nesta vida, as nossas energias renovar. Na noite apavorosa a escuridão, com Vossa claridade iluminar. Ó Pai, presta e ouvindo as nossas preces, ouve-nos por Jesus, nosso Senhor. Que reina para sempre em Vossa glória, convosco e o Espírito de amor. Meu corpo no repouso está tranquilo. Guardai-me, ó Deus, porque em Vós me refugio. Digo ao Senhor, somente Vós sois meu Senhor. Deus me inspirou, um admirável afeição, pelos santos que habitam sua terra. Multiplicam, no entanto, suas dores, os que correm para os deuses estrangeiros. Seus sacrifícios sanguinários não partilho, nem Seus nomes passarão pelos meus lábios. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em Vossas mãos. Foi demarcada para minha melhor terra. E eu exulto de alegria em minha herança. Eu bendigo o Senhor que me aconselha. E até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos. Pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Eis porque meu coração está em festa. Minha alma rejubila de alegria. E até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não há vez de me deixar entregue à morte. Nem vosso amigo conhecerá corrupção. Vós me ensinais o caminho para a vida. Junto a vós felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Meu corpo no repouso está tranquilo. Que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente. E que tudo aquilo que sois, espírito, alma, corpo, seja conservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes o vosso povo. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Santo, como era no princípio, agora e sempre há bem, salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos, nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Amém. 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 Amém.